Olá, o cinquentenário de um clássico. O poeta e professor de literatura Alexandre Pellat nos conta hoje da importância de formação da literatura brasileira, livro lançado pelo crítico Antônio Cândido em 1959. Alexandre participou de um seminário sobre Antônio Cândido que teve seus debates reunidos no livro O Brasil Ainda Se Pensa, organizado pelo professor Hermenegildo Baixos. Mas qual a atualidade de formação da literatura brasileira? Isso nos responderá Alexandre Pellat. Na Diga de Leituras, um mergulho na universalidade. A gente analisa Atlas Universal do Conto, organizado por Alberto Mussa e Estefany Schall, e Dias de Vinho e de Chumbo, de Anchieta Rocha. Agora vamos conversar com Alexandre Pellat. Alexandre, bom, vamos falar aqui, o Brasil Ainda Se Pensa, né? É uma proposta interessante, é do livro, que é a comemoração dos 50 anos, né? Que é fruto até de um seminário que foi feito para comemorar os 50 anos do formação da literatura brasileira do Antônio Cândido, né? Quer dizer, vamos começar exatamente por aí. A importância desse livro específico do Antônio Campos. Vamos falar um pouco sobre isso. É, então, o livro Formação da Literatura Brasileira, ele, eu acho que pode ser visto como a culminância de um processo que começa um pouco antes do modernismo brasileiro, né? Na década de 20, mas eu acho que tem o seu ápice em algumas obras fundamentais do pensamento brasileiro. E acho que a obra do Antônio Cândido faz uma culminância desse processo, ou pelo menos uma delas, né? Então, eu acho que a formação da literatura brasileira está articulada a outros livros de outros pensadores brasileiros, como Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, né? Todos eles, de alguma forma, imbuídos em descrever, ou interpretar, ou criticar o processo de formação do Brasil, né? Se a gente olha as obras capitais desses autores, todos eles têm a ideia de formação introjetada, né? Ou raízes, ou a formação do Brasil contemporâneo, por exemplo, no caso do Caio Prado, né? E a obra Formação da Literatura Brasileira compõe esse quadro de pensamento crítico, né? Brasileiro, de primeira linha mundial, né? Com o debate a respeito da literatura, né? Em que medida que a literatura foi, e talvez continue sendo, né? Um prisma importante a partir do qual o país pode, ao mesmo tempo, se expressar, né? E se compreender. Então, por isso, a importância, eu acho, de comemorar a formação tem a ver com isso, né? O fato de que ela representa um período importante da formação do pensamento crítico brasileiro, né? Quer dizer, dentro dos anos 50, o livro é publicado em 59, né? É importante a gente lembrar isso, quer dizer, antes dos anos 60, que logo começa com o golpe militar, né? E a gente tem, então, um panorama de pensamento crítico no Brasil bastante bem arranjado, né? A partir daí. O dado específico da literatura, conforme o Antônio Cândido observa, né? Eu acho que a grande novidade do livro talvez seja a tentativa de articular a historiografia literária a uma ideia de processo de formação nacional, né? Em que, eu acho que a base crítica ou a base da interrogação se dá na síntese entre o particular e o universal, né? Entre o local e o cosmopolita, que é a base, eu acho, do pensamento do Cândido nesses termos. Agora, o Antônio Cândido, ele, curiosamente, ele se insere ali numa escola crítica, que ela sai dos jornais e vai para a universidade, né? Exatamente essa é a trajetória dele. Mas ele, de certa forma, faz uma crítica a essa mudança a partir do momento que os novos críticos, eles deixam de refletir a literatura contemporânea para praticamente falar dos cânones apenas, né? Quer dizer, como é isso dentro da obra dele também e dentro da própria universidade, você, professor universitário. Exatamente. O livro, inclusive, traz um texto inédito do Antônio Cândido, né? Que ele ofereceu para a organização do Congresso, como ele não pôde estar aqui em Brasília em 2009, né? E esse texto fala exatamente desse percurso da crítica ou da relação, digamos assim, dos intelectuais com a literatura brasileira. E ele cita exatamente esse movimento de passagem, né? De uma crítica que é majoritariamente feita por não especialistas, por assim dizer, não acadêmicos, mas que, ao mesmo tempo, tem um compromisso muito grande com a leitura, atenta, né? E ele, então, no texto dele, ele faz essa diferença entre dois críticos. Aqueles críticos de jornal que eram mais atentos ao que saía na ordem do dia, digamos assim, ao que está saindo hoje na literatura, né? O seu interesse muito grande como crítico atuante no jornalismo era esse, né? De tentar entender as tendências do momento. Tanto assim que o Cândido, por exemplo, consegue fazer algumas das grandes críticas de primeiros livros de grandes autores brasileiros, né? Críticas que ficam marcadas, assim, e que são feitas basicamente no calor da hora. Por exemplo, a crítica à obra da Clarice Lispector, né? A recepção à obra do João Cabral, né? Então, são obras que ele, como crítico de jornal, vai receber, em princípio, né? E vai tentar situá-las dentro da literatura brasileira, entender por que aquilo tem qualidade e se destaca no meio do... E aí, no seu texto, ele também alude a isso, quer dizer, num certo caminho de profissionalização da crítica literária, que é basicamente no Brasil via academicismo, né? Dificilmente a gente tem a figura do crítico autônomo no Brasil, né? Basicamente feita a partir da academia, então. A gente tem, ou teve durante muito tempo, uma tendência a observar e a ler as obras ditas, aceitas ou canônicas, né? O que fez, um pouco, durante muito tempo, a crítica universitária não se voltar para o que se está produzindo, ou o que se estava produzindo no momento, né? Então, e essa era uma vantagem, por exemplo, do que o Antônio Cândido classifica, da crítica atuante no jornal, né? Toda semana, ele diz, inclusive no texto dele, né? O crítico se arriscava, arriscava a sua reputação toda semana, porque ele tinha que ler uma obra nova e debatê-la, né? Para um público que é também desejoso disso, né? De entender o que está acontecendo. Então, isso também mostra uma outra coisa que é o papel da literatura nessa apreensão do Brasil, né? Quer dizer, e do Brasil que está acontecendo, por assim dizer, ao vivo, né? Digamos assim. O que acontece com a crítica universitária é que ela acaba se imobilizando em algumas coisas que a gente poderia chamar, assim, de fetiches, né? Que são os fetiches da teoria, né? Ou das certezas, da leitura dos clássicos, etc. E tal, né? É mais difícil ao crítico, ou é menos comum a gente ver o crítico acadêmico se arriscar na leitura de uma obra contemporânea e fazer isso, né? Assumindo esse risco, né? Ou tentando interpretar a realidade a partir dessa obra, né? Acho que essa é uma das coisas também muito importantes do pensamento do Cândido que valeria a pena sublinhar, né? Quer dizer, o seu método, que é de resto não dogmático, né? A gente não pode tomar isso como algo que se deve aplicar em todas as obras, mas ele tem alguns princípios, né? Esse método tem alguns princípios. E um deles, eu acho que é a inversão da relação clássica que a academia tem com a literatura, que é normalmente de colocá-la em uma posição de objeto. Então, eu tenho um texto e vou lê-lo como se fosse um objeto, né? Eu acho que um dos grandes princípios do pensamento formativo que está lá na formação é tomar a obra como sujeito, ou seja, tentar ver como é que a obra pensa a realidade, né? Tentar ver como é que a obra pensa a cultura, quer dizer, tomar a obra não mais como mero objeto de uma análise minuciosa e brilhante que pode ser feita, né? E que talvez seja um dos pontos pelos quais é preciso passar na análise literária, né? Mas tomar a obra como sujeito de um pensamento crítico a respeito da realidade brasileira, né? Agora, o próprio texto que você assina aqui no livro é um texto onde o Antônio Cândido analisa já em 1940 e poucos aquela geração que se convencionou chamar depois de a geração 45, né? Que é o Ledo Ivo, o João Cabral, né? Quer dizer, e ele já analisa a obra inicial dessas pessoas com uma firmeza muito grande e pontuando determinadas qualidades, determinadas características que depois seria reconhecido pela crítica como um todo, né? Quer dizer, o Antônio Cândido também, a importância dele se dar a partir daí, né? Dessa consciência, dessa visão quase futurística, né? Sobre a obra que estava sendo feita no momento em que ele exercia com mais constância a crítica, né? Que é uma coisa interessante isso nele também, né? É, exatamente. Uma parte dessas críticas, quer dizer, o meu artigo aqui no livro, ele trata da poesia brasileira dos anos 40, né? E a partir da leitura do Cândido. Uma parte dos escritos dele dos anos 40, foi publicada num volume que chama Brigada Ligeira. A parte é que ele analisava prosa, né? Então, logo foi publicada em livro. Mas essa parte que falava da poesia foi publicada só mais recentemente, já nos anos 2000, né? A organização do Vinícius Dantas. Então, o que acontece é que a gente recentemente reconheceu, né? O leitor mais jovem, o leitor que não acompanhou isso no jornal, né? Acompanha uma série de artigos, então, que são, acho, muito iluminadores do pensamento e da disposição do Cândido ao ler a literatura. Quer dizer, ele diz isso, é uma imagem de um dos textos dele, né? Ele diz que está com uma mesa cheia de livros, de autores que chegam de várias partes do Brasil, né? Então, na verdade, por exemplo, quando ele escreve um texto como Poesia ao Norte, e ali ele descobre algumas questões fundamentais da obra do Cabral, que vão ser desenvolvidas ainda, né? Ele está analisando a obra de estreia do Cabral, né? Em 42. Então, ele ali consegue descobrir alguns mecanismos, algumas coisas que vão ser aprofundadas depois pelo Cabral e que vão ser definitivas. Então, trata-se de um texto praticamente definitivo da leitura da obra do Cabral, né? Não é que o Cabral está seguindo o Antônio Cândido, mas é que é ao contrário, ele consegue perceber alguns movimentos que serão fundamentais ali. Mas como é que ele consegue descobrir isso? Na verdade, é a leitura atenta do que está acontecendo no momento, né? Então, quer dizer, ele tem um repertório de leitura do cotidiano, ali nos anos 40, da chamada geração de 45, né? Que o capacita a ler com a qualidade do Cabral como um destaque ali no meio daquilo, ou com alguma coisa de diferença daquilo que está sendo feito ali. A mesma coisa com o Drummond. Ele tem uma relação com o Drummond que é um pouco nesse sentido, né? Tem um texto que eu comento aqui também, que se chama Ordem e Progresso na Poesia, em que ele fala, que na verdade eu chamo de uma introdução ao Drummond. Então, quem quer entender o que é o Drummond no meio do modernismo, digamos assim, como consciência crítica do modernismo, é importante ler esse texto, né? Ele mostra como o Drummond, ao mesmo tempo, reaproveita de forma madura os recursos modernistas já relativamente consolidados e dá um salto de adensamento dessas coisas, né? Quer dizer, então, ele consegue ler esses autores que estão saindo exatamente por isso. E essa disposição é uma disposição que a gente também encontra na formação. Quer dizer, a historiografia, o contar a história, a narrativa da história literária brasileira que ele faz na formação da literatura brasileira, não parte apenas dos dados, né? Quer dizer, não é uma coisa que é positivista ou mecanicista, né? Ele não parte do que está fora, mas a história é contada a partir da crítica às obras. Então, a gente poderia dizer que é um livro que constrói uma certa narrativa historiográfica, mas a partir do que ele encontra na forma das obras. Então, basicamente, é um livro de crítica, né? Basicamente, um livro de crítica literária que consegue, a partir das obras, tentar formular uma visão interessante a respeito de um período decisivo para a literatura brasileira, né? Que é, nesse caso, são os dois períodos a que ele se dedica, que é arcadismo e romantismo, né? Agora, ele, de certa forma, essa análise que ele faz nesse livro, ele estabelece determinados pontos de vista que, até hoje, são inovadores e modernos até, né? Quer dizer, é um livro que tem mais de 50 anos, ele é de 59, né? Quer dizer, e ele, de certa forma, ele não perdeu nenhuma das suas inquietações da sua atualidade, tanto que é um livro ainda muito usado hoje nas universidades, não é isso? Sim, ele é um livro utilizado nas disciplinas básicas de literatura brasileira, né? E eu acho que, mais do que isso, é um livro que é lido também por quem pensa o Brasil, mesmo que não seja especialista em literatura, né? Então, ele, eu acho que, eu arriscaria dizer que é um dos clássicos do nosso pensamento, assim, que eu acho que deveria ser leitura obrigatória, se bem que essa palavra é meio complicada, mas acho que é uma leitura importantíssima para quem quer compreender o Brasil. Com relação ao método dele, eu acho que ele permanece atual pelo fato de que ele é um método que parte do seguinte princípio, é preciso respeitar as obras, né? Eu não posso impor às obras uma certa leitura que vem solidificada na minha cabeça, ou na minha, com as teorias com que eu fico seguro, né? E aí, então, eu imponho essa teoria às obras, né? Na verdade, o que acontece é bastante o contrário, né? É a observação das obras que faz, por exemplo, ele ter uma visão original na relação entre arcadismo e romantismo. Normalmente, são vistos esses períodos, pela historiografia tradicional, são vistos períodos como períodos excludentes, né? Ou, no mínimo, muito opostos, né? Opositores. E, no fundo, o que ele vai mostrar é que há uma continuidade entre arcadismo e romantismo, que é essa da descoberta da ideia do nacional como um vetor importante da formação da literatura brasileira, né? Então, o nativismo do arcadismo e o nacionalismo do romantismo acabam sendo articulados, né? Pela sua leitura, nesse sentido, né? No início do livro, ele fala assim, eu vou testar a viabilidade de um ponto de vista. Que ponto de vista é esse? O ponto de vista dos românticos, que é da formação de uma literatura nacional. O que fez com que a gente tivesse que fazer escolhas, né? Às vezes, escolhas que foram muito produtivas, às vezes, escolhas que, digamos assim, não chegaram a ser oportunas do ponto de vista da qualidade universal das obras, né? Mas aí, nesse movimento, o que o Cândido promove para a gente, eu acho, eu acho que como legado, talvez, desse livro, é que nós precisamos observar a literatura brasileira a partir das peculiaridades dessa literatura, né? Não adianta, simplesmente, nós trazermos as teorias importadas para a aplicação na literatura brasileira, porque, talvez, nós percamos exatamente esse sentimento do particular, né? Quer dizer, o que é particular nessas obras? O que é... Então, quando ele lê Cláudio Manoel da Costa, por exemplo, o que é que Cláudio acentua, né? Em relação aos modelos universais, em relação à convenção árcade, que pode ser lido, não mais como um defeito, né? Mas, talvez, como uma particularidade nacional, que precisa ser considerada pela crítica e não simplesmente diminuída ou lida como um defeito. Então, acho que esse legado da particularidade do que é nosso, né? Não necessariamente pelo fetiche nacional. É um livro que trata da literatura nacional sem ser nacionalista tacanho, caipira, vamos dizer assim. Agora, o livro que vocês escreveram, O Brasil Ainda Se Pensa, ele tem uma coisa que me chamou muito a atenção, porque, embora o Antônio Cândido, no formação da literatura brasileira, ele analise dois movimentos eminentemente poéticos, né? Pelo artigo, quer dizer, as teses com que ele olha essa poética acabam se aplicando à prosa brasileira também e até contemporânea, né? Quer dizer, as teorias que ele defende ali de olhar o Brasil de determinada forma, ela acaba se aplicando como base para uma leitura também da prosa brasileira e até contemporânea, né? Quer dizer, há isso mesmo no livro? Quer dizer, essa visão fica claro, isso no formação? É, eu acho que uma das coisas que o livro tenta articular é exatamente essa relação. Então, acho que há artigos, por exemplo, que estão mais vinculados à leitura do formação, né? Então, tem um artigo, por exemplo, da professora Salete Cara, da USP, que trata do romance dentro da formação da literatura brasileira, né? E eu acho que aí nós temos, no caso do romance, dois grandes capítulos da obra que, infelizmente, como estão mais para o final, muitos dos críticos da formação acabaram não lendo. Acho que é um pouco isso. Um deles, que é um grande, acho que é artigo de teoria literária brasileira mesmo, que se chama O Romance como Instrumento de Descoberta e Interpretação, né? Então, eu acho que esse princípio da leitura da narrativa, a partir de uma vocação que ele sublinha, que é a vocação extensiva do romance brasileiro, quer dizer, o romance se torna não apenas um instrumento de expressão estética de determinada forma de linguagem, mas ele tem um compromisso com a interpretação das diversas realidades do país, né? É alguma coisa que a gente pode ver como luminosa, assim, no sentido da interpretação, da importância do romance para a compreensão do país, né? Então, é ao mesmo tempo instrumento de descoberta, ele diz, e interpretação, né? Então, se a gente pensa, por exemplo, que isso em Alencar, ou talvez em Franklin Távora, ainda está engatinhando, né? Se a gente pensa, por exemplo, em Guimarães Rosa, isso a gente vê como esse princípio atingiu plenitude, né? Porque aí, então, essa missão de descoberta e interpretação do Brasil se torna universal, né? Então, quer dizer, que já é um autor bem mais próximo de nós, ou como, por exemplo, no caso da Clarice Lispector, mais para frente, né? Então, a tentativa do livro é um pouco essa, de, ao mesmo tempo, pensar os capítulos da formação, capítulos importantes da formação. Um outro capítulo, né, que eu acho interessante, é o que trata exatamente do Franklin Távora, que fala de regionalismo como critério estético, né? Que é também algo muito bem escrito e muito bem pautado na leitura do Franklin Távora e que serve para a gente ler, por exemplo, a nossa literatura regionalista ou, talvez, como prisma a partir do qual a gente possa ler os novos regionalismos da literatura contemporânea, né? O importante do método da formação é que ele não é engessado, eu acho, né? Eu acho que, embora haja críticos nesse sentido, né? É claro, todos os métodos vão ser passíveis de crítica, né? Eu acho que o mais importante é que ele não se torna dogma que pode ser meramente aplicado à leitura. Ele exige uma inquietação do crítico, embora haja um compromisso com alguns princípios. E eu acho que um princípio básico é o da inter-relação entre a literatura e o processo social, né? Quer dizer, a ideia fundamental que guia a formação é de que maneira que as formas, afinal de contas, colhidas na tradição europeia passam a dizer alguma coisa específica, né? Da nossa realidade a partir de uma transformação. Então, quer dizer, as formas literárias, elas assumem em si mesmas as contradições do ambiente novo que é o Brasil, né? Que vai se informando. Então, se a gente pensa que ainda, mesmo que, se a gente não quiser utilizar a categoria da nação, que hoje é bastante criticada ou vista como uma coisa antiga, né? Mas se a gente não quiser, mesmo se a gente não quiser utilizar essa categoria de mediação do universal, que é a categoria nacional, eu acho que a gente pode utilizar esse princípio da particularidade, né? Quer dizer, há, de fato, algumas coisas que estão nas formas, né? Que são propriamente nossas, né? Se eu não quiser colocar o adjetivo brasileiro, eu posso dizer que são próprias de países periféricos, né? Ou que vão encontrar uma ressonância na América Latina, ou na África, ou em outras regiões periféricas do planeta. Quer dizer, a relação da literatura com as formas literárias é... ou com as formas sociais é fundamental para a compreensão e a tentativa de extensão desse método à leitura da literatura contemporânea também. É uma obra interessante, porque inquieta até agora, né? Alexandre, obrigado por sua participação aqui no Leituras. Nada, eu que agradeço. Foi um prazer. Obrigado. Há um questionamento recorrente que, mesmo inconsistente, teima em participar de várias discussões. Até que ponto há universalidade em nossos autores? Um dos argumentos certeiros em nosso favor está no exemplo de que dramas escritos por Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, Clarice Lispecto e muitos outros podiam se passar com qualquer homem do planeta. A leitura do Atlas Universal do Conto, organizado por Alberto Mussa e Estefane Schall e lançado pela Record, reforça esta certeza. Afinal, entre nomes clássicos estão Machado de Assis e Lima Barreto. A verdade é que somos universais, sim, e o Atlas, ao mapear angústias e esperanças que remontam a milênios, põe o homem brasileiro em contexto humanitário. Enquanto Machado nos conta de paixões e decadências, Pirandello nos fala da soberba e ambos estão a dizer, em linguagem literária e sincera, da condição humana. Assim, a leitura do volume, além do divertimento e das incontáveis lições de bem manipular as palavras, nos leva ao exercício sempre inconcluso de compreensão do homem de todos os tempos. Temáticas universais. A verdade é que se gasta muito o sono com uma questão de certa forma infundada. Ao escritor cabe escrever e, assim, estará sempre refletindo seu tempo e seu mundo. Neste aspecto, segue o romance Dias de Vinho e de Chumbo, de Anchieta Rocha, lançado pela Jaguatirica. O enredo conta de dois jovens, Roberto e Marta, que se conhecem na universidade no princípio da ditadura militar e daí vivem um drama de proximidades e distanciamentos. Mesmo unidos pelo condicionamento da paixão e da ideologia, os moços se separam na maneira como devem conduzir seus sentimentos. E aí vem o drama, pois nesse jogo estão envolvidos elementos delicados e muito íntimos, como medo, ansiedade, angústia, esperança, coisas que atingem e inquietam todos os homens. Assim, pintando sua pequena aldeia, Anchieta Rocha termina por também pintar o universo. Para saber da humanidade e seus limites, Atlas Universal do Conto, organizado por Alberto Moussa e Stephanie Schall e Dias de Vinho e de Chumbo, de Anchieta Rocha. O Leituras de hoje fica por aqui e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.